Tinha engravido toda noite Só para ver o sol nascer Tinha engravido toda noite Só para ver o sol nascer Não quero mais dormir do teu lado Ficar acordado guardando teu rosto Pra lembrar de você, lembrar de você Lembrar de você Tu tem uma cara de quem vai fuder minha vida E o seu olhar é um caminho sem saída O seu corpo é um caminho sem saída Cê tem uma cara de quem vai fuder minha vida E o seu olhar é um caminho sem saída O seu corpo é um caminho sem saída E eu só lembro Na rua ouvindo a sapi rock Pelados no bairro como se fosse o toque Outro bar, outro pó E somos livres como Girações de Van Gogh Cê tem uma cara de quem vai fuder minha vida E o seu olhar é um caminho sem saída O seu corpo é um caminho sem saída Então só entro Gira, 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 só de Van Gogh Gira, 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 só de Van Gogh Gira, 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 só de Van Gogh Gira, 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 só de Van Gogh Gira, gira, só de Van Gogh Cê tem uma cara de quem vai fuder minha vida E o seu olhar é um caminho sem saída O seu corpo é um caminho sem saída E eu só lembro Gira, gira, só de Van Gogh Gira, 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 só de Van Gogh Gira, só de Van Gogh Gira, só de Van Gogh Gira, 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 só de Van Gogh Gira, 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 só de Van Gogh Gira, gira, só de Van Gogh Gira, só de Van Gogh